o pessoal para quem tava procurando o irrigador da bonder saber se ele é bom ó pessoal muito bom mesmo ó é você vê como ele como ele ele aquele molha de um lado tá vendo ele já vai para o outro ó bem rápido é mole uma grande área né ele tem uma boa ele molha de um lado aí já vai muda e já vai molhando para o outro ele é bem rápido né isso é muito interessante essa característica vai lá longe e funciona com pouca velocidade de água com muita velocidade de água então pessoal aqui ó aprovei o irrigador da bonda pessoal então é isso lembrando que nos comentários desse vídeo vai ter o link para vocês comprarem na shopee ok pessoal baratinho acho que eu paguei aqui ó pessoal a especificação 180 graus de inclinação 17 jatos pressão máxima 60 libras aqui ó 60 lbf o polegado quadrado vazão aproximado 1.200 litros por hora muito interessante pessoal lembrando que o link aí eu vou deixar no nos comentários desse vídeo só você desceu primeiro comentário lá você dá clique em ler mais vai ter o link para a loja da shopee só clicar com o celular vai abrir a loja que eu comprei e aí é só você efetuar a compra dentro do aplicativo da shopee ok beleza pessoal então é isso vou ficando por aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar um like ok obrigado até mais tchau e aí